Fala galera do Youtube, beleza? Eu sou o Gabriel e finalmente pessoal vamos falar aqui sobre a nona temporada de Suits Voltou, uma das séries mais populares aqui no canal, uma das séries que eu mais gosto de fazer review aqui Neste maravilhoso canal que você está se inscrevendo agora, eu tenho certeza Se você for novo, não esquece de dar esse apoio, por favor, deixar o seu like se você gostou do vídeo Eu vou falar aqui um pouco o que eu achei desse primeiro episódio, dessa temporada final A temporada que será a última temporada de Suits, a galera decidiu finalmente terminar essa história A galera decidiu terminar esse ciclo, então eu vou falar um pouco o que eu achei desse primeiro episódio Então vamos lá pessoal, vamos deixar de enrolação, vamos para o vídeo Bem pessoal, claramente eu vou falar do episódio todo, então se você ainda não assistiu, dá uma conferida lá Depois você volta aqui para aproveitar um pouco melhor o vídeo, beleza? E a gente começa aí com uma frase nesse episódio que eu acho que define um pouco a temporada Mas não definiu muito esse episódio, que é tudo mudou O Ravi fala essa frase para a dona enquanto eles estão ali na cama Só que, será que mudou mesmo? Esse primeiro episódio ele pareceu muito mais a continuação da oitava temporada Parece que foi um episódio a mais, que foi cortado, não sei E assim, eu não vi muitas mudanças e vejo até alguns problemas ali Porque no final da oitava temporada, quem assume a culpa de todas as cagadas que o Ravi fez foi o Robert E isso faz com que ele perca a licença dele, ele não pode mais ser advogado Ok, tipo, por mais que eu não tenha gostado muito da forma como isso foi construído Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, então eu não vou me estender muito aqui Eu esperava ver um pouco mais das consequências nos personagens nessa noitava temporada Pelo menos no iniciozinho Só que assim, o Ravi pareceu estar cagando para isso Ele tipo assim, cagou baldes para o que aconteceu Ele não está mostrando nenhum remorso, nenhum peso na consciência A dona até parece estar mostrando um pouco também Mas está cagando, os dois estão muito mais felizinhos ali Porque agora eles são um casal lindo e maravilhoso Legal, mas poxa, não convenceu muito, sei lá E a única pessoa que está realmente preocupada com isso é a Samantha E dentro da personagem dela faz todo sentido pelo qual ela está preocupada com isso E assim, eu não gostei muito de ver se essa falta de... Não é empatia a palavra que eu queria usar aqui nesse vídeo em relação ao Ravi Mas a falta de sensibilidade dele Porra, o cara acabou com a carreira dele, saca? Tipo, não tem mais carreira, o cara não é mais advogado O nome dele manchou para sempre Inclusive esse é o grande plot desse primeiro episódio Que foi a briga nesse episódio do qual, tipo, a ordem de advogados lá de Nova York Quer porque quer que o nome do Zen seja tirado da firma Eu não entendi isso muito bem porque o governo está se metendo em uma empresa privada Eu não entendo muito de direito Obviamente porque eu não sou advogado Mas a ordem de advogados está indo atrás da empresa Com a faca nos dentes, sangue nos olhos Querendo que o nome do Zen seja removido ali Está ameaçando tirar o Louis do cargo dele Porque eles têm uma brecha na lei Que se a empresa não estiver funcionando muito bem Eles podem se meter e mudar o administrador da firma Então, porra, eu fiquei Nossa, a galera realmente quer tirar o nome do Zen Isso gera uma briga entre todo mundo Porque ninguém quer tirar o nome do Zen Mas o Louis e o Alex já conhecem que tem que tirar Só que Samantha e o Harvey não querem tirar E aí vocês já viram E se a gente já cansou de vencer E como eu falei no início do episódio Não pareceu muito uma nova temporada Deu um ar de caraca, mudou tudo Agora temos um casal, agora o Zen saiu O que vai acontecer? Não pareceu muito Pareceu mais um episódio da oitava temporada Não vi muita diferença ali Não sei, realmente não foi um episódio que... Assim, não vou falar que eu não gostei Mas não pareceu nono Não teve cara de temporada nova Teve cara de continuação de oitava O que não necessariamente é ruim Mas esperava um pouco mais Depois de tanto tempo sem insultos E essa questão da ordem de advogados Ia em cima da empresa E agora tá querendo, tipo, bater de frente Eu acho que isso que vai fazer com que o Mike volte pra sério Porque foi confirmado Inclusive fiz um vídeo que esperar pra essa nova temporada Algumas coisas eu acertei Como o Mike voltando Falei que provavelmente ele iria voltar Algumas eu ainda não sei Porque a temporada voltou agora, né? Mas eu acho que vai ser isso Que vai fazer com que o Mike volte Mas assim, uma coisa que tá realmente me incomodando É o Harvey não entender as consequências que ele faz Que as ações dele tem consequências na vida das pessoas E ele não tomar conhecimento disso, sabe? Eu tô um pouco com o pé atrás Pra onde essa temporada vai Porque, não sei Parece que vai focar num romancezinho da Donna Do Harvey Mas eles não querem assumir público Não sei, não sei Realmente tá um pouco no cinza Tá um pouco nublado Mas, sendo bem sério Não foi o retorno que me agradou tanto Até porque Pearson Que é o spin-off de Suits Focando na Jéssica Saiu no mesmo dia Saiu ontem, no caso Inclusive eu vou botar vídeo aqui no canal Em seguida desse vídeo Provavelmente os dois vão sair juntos Então, fica ligado aqui Se inscreve se você for um fã desse universo de Suits Acho que ele deu uma atmosfera de novo, velho Muito mais interessante do que Suits Mas eu vou abordar isso no vídeo Então, dá uma conferida lá E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Semana que vem Tô aqui trazendo o episódio 2 de Suits E o episódio 2 de Pearson Então, fica ligado no canal Se inscrevam Curta a página da Suits Brasil Porque lá eles também postam links De onde vocês podem assistir Postam links de novidades Sobre essas duas séries Do universo de Suits Então, dá uma força lá também Curte a página Comenta Compartilha as notícias lá Interage Tem um público muito bacana Muito receptivo E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me sigam no Instagram Que tá aparecendo aqui do lado Eu sempre aviso quando tem vídeo novo Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu